Com quantos anos foi a primeira experiência do Danilão? Primeira pistolada. Pistoladinha. Eu que queria casar virgem, cara. É mesmo, Danilão? Você tinha tipo o Cacá? Jogador Cacá? Eu queria casar virgem. Igual o jogador Cacá? Eu queria casar virgem. Eu ia na igreja. Eu queria fazer tudo direitinho. Mas você não é virgem e nunca casou, é isso? Não, então. Eu nunca casei e continuo virgem hoje. Eu e a Flor. Eu e a Flor. Você e a Flor. Os virgens da cidade. Perfeito. Você e a Flor. Agora assim, sério mesmo, Danilão. Como é que foi a sua primeira... Pistolada? É, foi uma coisa legal ou não? Foi divertido? Como é que você... Deixa eu ver se eu lembro. Até parece que também faz 200 anos, né, Danilão? É. Você é moleque ainda, né? Eu não é que foi a tua experiência. Você lembra? Eu ia muito no estacionamento do Celso Daniel, lá em Santo André. Como assim? No estádio? No parque? Não, tem um parque que era o Duque de Caxias. Quem é de Santo André sabe. Eu não tinha dinheiro pra drive-in. Eu ia no estacionamento do parque meia-noite, só que eu não tinha carro. Então eu ia no banheiro do... Entendi. Depois eu pegava o carro da minha mãe, eu não tinha dinheiro pra drive-in também, na época do Orkut. Sei, do Orkut. Porque eu comi de manhã no Orkut. É mesmo. É mesmo, irmão. Foi bom demais. Não, aí você precisava que você... Mas eu não gostava muito de redes sociais. Não, agora tem, mas... O Orkut era muito bom que o cara falava bem de você. Lembra disso? Isso. Do seu moral. Ele falava assim... Isso. Você não vai falar bem de mim? Lembra disso? Isso, isso. É, eu casei com a Dorkut, né? Ah, é? É, eu tô com a Paola por causa do Orkut. Você conheceu ela em qual comunidade? Não fui eu quem... Foi a irmã dela, a minha cunhada, namorava um cara que trabalhava comigo. Olha que loucura. Ele começou a namorar uma menina por causa do Orkut. Eu indiretamente conheci a Paola, que era a irmã dela, e casei com a Paola. Que doideira. Foi um namoro via Orkut indireto. Você sabe que Orkut era o nome do cara? Eu sei. O cara chamava Orkut? É, é. O Orkut era o nome... Tá, deu Orkut. É. Tem vinho. O que? É uma bosta. Tem vinho. É uma bosta. Você imagina, eu pôr meu nome lá, Danilo. Pessoal, já entrou no Danilo hoje? Já entrou? É. Eu não quero o pessoal falando isso. Já entrou no Danilo hoje? Não, eu vou entrar daqui a pouco. Abriu uma comunidade lá dentro do Danilo. Mas assim, roubada. Por exemplo, falando dessas coisas de banheiro, então... Não, mas você tá falando do Orkut? Eu ia lá nas comunidades lá. Eu odeio cagar de terno, lembra? Ah, não, eu não entrava nessa. Nessa época você fazia o que, Davi? Nessa época eu tinha meu emprego. Eu trabalhava numa agência lá em Santo André. Criação, aliás, abraço pra Miriam, se ela estiver ouvindo. Aí, trabalhava lá em uma agência e também desenhava. Tinha um desenhava cartunista. Cartunista. Você fazia anúncio? Cheguei... Não, é, eu desenhava pra anúncio, mas eu... Não sabia que você desenhava, cara. Cheguei a desenhar e criar pra revista Média. E você é diretor de arte? Ah, lembra revista Média? Média é maravilhosa, cara. Cheguei a fazer respostas cretinas pra perguntas imbecis. Nem fudendo. Sim, eu cheguei a fazer, desenhava, tem lá, eu adorava. Foi um sonho meu. Eu sou comediante por causa da revista Média. Eu adoro a revista Média. Você sempre quis fazer da vida, Danilo? Sempre. Desde molequinho. Sempre quis fazer comédia. Ou desenhando. Você era diretor de arte, né? Diretor de arte. É, também. Até hoje, meus cartazes, minhas coisas, é o que dirijo tudo. Que legal, irmão. Não sabia disso. Eu também gosto, sabia? É, eu faço tudo. Eu gosto muito, tipo, dessas coisas. É, não, eu acompanho tudo de perto. Tudo que tô envolvido, eu que faço. Eu gosto muito também. Aí, eu ia lá no Orkut, tinha comunidade, sim, eu tenho peito. Que era as mulheres que se agulhavam de tetetão. É lá que você atacava. O tarado de Santo André. Aí, eu ia numas lá de Santo André, vamos transar em Santo André. Eu entrava lá. E ia no parque? Só que eu era um pé rapado, eu não tinha dinheiro, velho. Mas quem que tinha aqui, né? Só tinha pé rapado. Não, parque nada. O que que eu fazia? Eu esperava a minha mãe dormir, pegava a chave do golzinho, velho. Eu não tinha dinheiro pra motel, drive-in. Aí, eu pegava... E lá em Santo André, lá no ABC, tinha o Extra Anchieta. Sim, sim. Que era 24 horas. E era um lugar seguro, né? Aí, eu pegava a minha... Estacionava lá. E ia no estacionamento do Extra Anchieta, comer as meninas, velho. Dentro do carro? Esse é o cúmulo da pobreza que eu conseguia fazer. Você não é um cara baixo. Mas tem alguma bosta. Como é que você se virava dentro do carro com essa altura, bicho? Não, eu me viro. Porque gordo não dá. Gordo é uma bosta. Não, eu me vi. Gordo pra trepar em carro, já fez bosta. Já tentei, é uma merda. E você deita o banco, que puta aí, inferno. Num gordo é uma bosta. Se tiver console central, então, ó. A menina não consegue subir. Tem que ser aquelas F1000 que o bancão interesse. É, a menina bate a cabeça no teto. É uma desgraça, cara. É. É ruim, é ruim. É. E você... Uma peta, uma peta, beleza. Não, um pisco é legal. Um pisco. Pisco rola. Um DJ, um DJzinho, tal. Vai, vai. É, vai, vai. Isso vai. Isso vai. Mas você já teve alguma vergonha, assim, de... Alheia? Não, de acontecer alguma coisa que você foi flagrado. Cara, flagrado, não. Nunca foi flagrado. Graças a Deus, não. Broxei? Broxou. Cara, eu já broxei, velho. Eu já broxei de cansado, né? Vocês faziam matéria na rua no... Demais, vixi. O pessoal acha que é fácil. Nada. Porque ela acaba com sua vida, velho. Você ficar, você acordar cedo, ficar o dia inteiro na rua, em pé, esperando. Dependendo de convidado. Eu tava nessa época aí, eu não... Não sei o que é ser. Eu tava começando o CQC e eu tava nessa rotina de gravar a lomba. Você morre, você acaba a sua vida. Aquilo é brabo, né? Eu tava namorando. Aí eu tava comendo a menina, eu tava em cima dela e eu dormi em cima dela. Não, não duvido. Que legal. Eu dormi em cima dela. Uma vez eu fui... A gente gravou na praia e era exaustivo também. Embaixo do sol, gordo, aclareia, puta bosta. E aí subimos, tava com uma pessoa que ela falou... Pessoa quem? Quem é? Não, não, homem. Ele falou... Não, não vou comer o homem, tá louco. Ele falou, vamos passar na massagem? Falei, vamos. Vamos na cara de massagem pra broinha e tal, relaxamento. Relaxamento manual. Massagem. Massagem. Ah, mano, a menina começou a fazer massagem, eu dormi de uma maneira. Ah, e roncando. A tia assim, acabou. Ô, ô, eu assim, ó. Isso, massagem. Cara, eu dormi de um jeito, eu não senti nada. Pô, eu ganho dinheiro fácil, então. Massagem é boa. Massagem é boa. Massagem é boa. Massagem é um negócio gostoso.